Atenção, muita atenção, meus amigos, você que me acompanha pelo YouTube, canal Edilson Rodrigues, temos aí essa bezerrada aí, lindona aí, do nosso amigo Lady Gels, aí tem 16 bezerra fêmea e 8 macho, aí tem bezerra cenepal também junto, e os outros nelores, aí você já pode antecipar suas compras, aí tem contato aí com a Lady Gels aí, e faça suas compras, o nome dele é nara 8, 8, 9, 2, 8, 3, 2, 6, 0, 1, pedindo aí, 9, 2, 8, 3, 2, 6, 0, 1, aí tem bezerra de qualidade, olha, esses bezerra, tem demais, né? Acontece com as compras, pessoal, aí tem bezerra de qualidade aí para você, começar na sua fazenda aí, com as bezerras lindas dessas, olha aí, estão lindos demais os bezerras, viu? Entre contato com a Lady Gels aí, nara 8, 8, 9, 2, 8, 3, 2, 6, 0, 1, vamos compartilhar com os amigos o vídeo aí, sente o dedo no like, tá certo? Aí, como vocês podem ver, pessoal, essa parte aqui, isso é mais as bezerras nelores, as bezerras de qualidade, aí, não se esqueça aí, deixar o like aí, compartilhar com os amigos, e entrar em contato com a Lady Gels aí, antecipar suas compras, aí é, área 8, 8, 9, 2, 8, 3, 2, 6, 0, 1, cerrada aí de luxo, no curral do Lady Gels, na Ibiapina, amanhã, com certeza, Lady Gels vai estar em São Benedito, né? mostrando essas peças aí, no curral dele lá, mas você não pode esperar para amanhã, quer dizer, já pode adiantar aí, as suas compras entre contato com a Lady Gels, se ele que veio, o gado aí, baratinho, né? Uma bezerra dessa aí, você já pode adquirir para estar na sua fazenda, vai? Bezerra linda, 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 viu? Valeu, obrigado a todos, curta e compartilha o vídeo com os amigos, tá certo? Tchau, 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 tchau.